Fala pessoal, tudo bem com vocês? Antes de começar esse vídeo da impressora, eu quero deixar aqui para vocês, na minha descrição, links de alguns parceiros aqui do canal. Se alguém se interessar, basta clicar em um desses links que vai estar aí e vocês vão me ajudar e ajudar alguns parceiros também. Agora fica aí com o vídeo da impressora. Obrigado! Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como imprimir um livreto na impressora F1L4160. Então fica aí no vídeo que eu vou mostrar passo a passo para vocês. Então pessoal, primeiramente o livreto já está em PDF. Como é que eu faço para imprimir ele em livreto e ele sair certinho na folha? Eu venho aqui no botão de imprimir. Depois o meu já está selecionado livreto e agora eu vou colocar para imprimir frente e verso. Eu vou em propriedades. Como é um livreto e ele vai ficar na folha horizontal, eu tenho que selecionar essa configuração aqui. A automática união de margem curta. Selecionei. Dou ok. Já está o livreto aqui. E vou colocar para imprimir. Ele vai começar a imprimir. Pronto. E aqui ele vai imprimir o livreto certinho. Vou esperar imprimir mais uma parte para mostrar para vocês. Já imprimi um pedacinho. E fazendo essa configuração que eu mostrei para vocês sai certinho. Não, 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 não. Pessoal, eu não vou cortar o vídeo, tá? Tá direto Pessoal, eu vou cortar o vídeo Pessoal, eu vou cortar o vídeo Então, ela terminou de imprimir o livreto E ela já sai na ordem certinha Que dá pra dobrar Ó, página 1 Página 2 Página 3 Aí eu vou mostrar agora aqui pra vocês como é que eu faço Então pessoal, a impressora já terminou de imprimir Ela mesma imprime na ordem Porque foi configurado lá no PDF, né? E esse livreto aqui, ele tem uma capa Nessa capa eu fiz uma linha Essa linha aqui é a linha do centro O que eu vou fazer Pra grampear ele aqui agora? Eu vou usar o grampeador normal Eu abri o grampeador E a borracha E o livreto eu vou colocar em cima dessa borracha Onde tá a linha O meio do livro Ó, coloquei Aí com o grampeador de casa mesmo Eu venho aqui, ó Em cima da borracha E agora eu pressiono, ó Grampeei essa parte E eu vou fazer isso dos dois lados Fiz o grampo dos dois lados Ó Tira a borracha E olha como é que ele fica, ó Agora com a mão mesmo Eu venho aqui Dobro os grampos Dobrei Agora com o próprio grampeador Eu vou apertar Deixei bem apertadinho Os grampos E agora é só dobrar O livro no meio Ó E fechar Que ele vai ficar certinho Eu tenho uns outros aqui Eu vou mostrar pra vocês, ó E esse procedimento é bem simples E você pode fazer diretamente do seu computador Então pessoal, esse é o procedimento Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like pra ajudar aqui, tá? Então, até o próximo vídeo Valeu!